Uma pequena cicatriz na barriga. Esta foi a marca que ficou da separação das gêmeas siamesas Raniela e Rafaela. As duas nasceram em janeiro de 2002, unidas pelo abdômen e dividiam o fígado e parte do intestino. O parto aconteceu em Goianésia, a 175 quilômetros de Goiânia. Depois elas foram transferidas para o Hospital Materno Infantil. Aos sete dias de vida, as gêmeas foram submetidas a uma cirurgia de separação, coordenada pelo médico Zacarias Calil. A operação durou cerca de duas horas. Um mês depois, elas já estavam em casa. Hoje, aos cinco anos, as duas têm uma vida completamente normal. Dividem o tempo entre as primeiras tarefas da escola e brincadeiras. São as mais novas dos quatro filhos de Meire e Antônio Carlos. Quem vê as meninas assim, nem imagina que começaram a vida com uma doença rara. Quem vê elas, só se eu contar mesmo o caso delas. Mas se eu não contar para elas, para os outros, ninguém sabe que elas que tiveram esse problema. Desde 1999, foram registrados em Goiás oito casos de gêmeos siameses. A má formação fetal é causada durante a gravidez. Há suspeitas de que a doença possa ser causada pelo uso de agrotóxicos. O pai de Raniela e Rafaela sempre trabalhou no cultivo de cana e o contato com esse tipo de produto é constante. Poliu o corpo todinho, dava umas manchas no corpo, polava o corpo demais. As mãos mesmo envermeavam e inchavam todinho. As roupas usadas por ele no canavial eram trazidas para casa e lavadas por Meire, mesmo durante a gravidez. Aí era assim, o máximo de cuidado, mas eu mexia com essas roupas dele. Mesmo grávida? Mesmo grávida.